Música Bom galera, bem vindos mais um vídeo do canal Bom galera, está tendo esses dias, que vai durar mais 12 dias Esses itens que estão na loja de gold A gente tem poeira de cosmo E tem também pacote de conduite do coelho Vem mil divisões panaceias, divisão de alma Então é um item muito bom para vocês estarem utilizando E comprando, porque vem mil E o preço está muito barato, 3 mil de gold Aqui no meu servidor está dando 1 bi e 200 kk 1 bi e 150 kk, essa média Então está valendo muito a pena comprar esse pacote de conduite do coelho A gente tem refino mais 11, que está 10 mil de gold Temos também catalisador de avatar Que é bem interessante também Tem roupa, senos de traje, montarias E temos também pacote de ronda nível 5, 6 vezes Então eu vou comprar aqui O pacote de conduite E é isso aí galera, compramos aqui O item e o pacote Beleza Compramos o pacote aqui do Do conduite Gastamos 3 mil de gold Mil divisões panaceias das almas E elisher, separação das almas Esse elisher Ele é para você resetar a panaceia Para vocês voltarem no início Eu tenho um vídeo no canal Que eu explico como funciona o conduite galera Como vocês utilizam o conduite Tudo mais Missão bem sucedida Deixa eu ver aqui Vou colocar uma atualizada aqui Aqui ó 1045 Divisões da alma Que é da panaceia E Cadê o elisher? Acho que eu não vi Ele está aqui O elisher aqui 354 Agora eu vou pegar minha O meu conduite Tá lá 69 Seguro o control do teclado Botão esquerdo do mouse Deixa eu clicar novamente Legal Agora a gente precisa pegar esse level 70 Aí nós temos aqui A nossa Aqui ó Leitura de lei Aí é só gastar a leitura de lei Leitura de lei Aí para o papo level 70 Que a gente precisa Deixa eu só ver Esse aqui Esse aqui está level baixo Ah tá certo Às vezes vai rápido Não precisa chegar nos 150 E às vezes demora um pouco mesmo Esse aqui só é vida Esse aqui só é vida Aí essas vidas dão bem mais 540 mil e pouco de HP Aí galera Tem que ter um item Que aumenta a chance de subir De aumentar mais Vamos usar a leitura de lei Usamos Liberamos o level 71 Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Explicando bem básico Aqui como funciona Aqui na exploração do nódulo A gente movimenta O nosso conduite Então você escolhe Esse aqui é o mais importante A gente precisa A gente precisa pegar ele Então como ele foi Para o lado direito Eu não quero Vou separar almas Ele volta do início Aí você tem que Olha lá Agora ele foi para o lado esquerdo Tem esse item aqui Esse item aqui Regula de detecção de almas E ele Vou clicar com o botão direito Ele veio para cá Ele é muito bom Porque ele aumenta a chance De Olha lá Aumentou 70% A chance de Para a gente conseguir Olha legal Agora eu vou colocar aqui Vamos ver se ele vai Foi legal E Colocamos ali Pronto Pegamos Está vendo Ele aumenta a porcentagem Galera Ele aumenta a porcentagem Aí eu pegamos Até que fiz uma 19 Ele aumenta a porcentagem De acerto Para você Acertar O seu destino Aí a exploração de almas Ele volta desde o início A exploração do nódulo Ele movimenta Aqui o conduite E é isso Entendeu E a E a conversão de alma Que aumenta O XP Aqui do conduite A leitura de lei Na verdade Aí não tem muito segredo Galera É assim que funciona o conduite Eu estou upando aqui Vamos ver se Eu e a gente Economiza Economizamos Para nessa É legal Vamos upar mais uma É bem legal As promoções Que o PW Coloca Galera Do pacote Conduite Porque vale muito a pena É Está muito caro Está em falta Aqui no meu servidor Pacote Conduite E está muito caro Está em falta Então Quando eles colocam Na loja de gold Vale a pena Vocês estarem olhando A loja de gold E comprando Os pacotes Beleza Vamos pegar A leitura de 73 No conduite Aí pegamos A leitura de 73 Bom É isso galera O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Bem resumido Para vocês Se inscreva no canal E é nóis Valeu galera